Como eu te amo, convence-te, convence-te, uma vida te amará. Como eu te amo, convence-te, convence-te. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque eu te amo com a força dos mares. Eu te amo com o ímpetu do vento. Eu te amo com a distância e o tempo. Eu te amo com a alma e com a carne. Eu te amo com o lixo ao seu coração. Eu te amo com o homem ao seu coração. Eu te amo com o florito ao seu coração. Eu te amo com a forma sobre-humana. Eu te amo na alegria e no canto, eu te amo no medir e no canto, eu te amo quando gritas, quando callas, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Como eu te amo, como eu te amo, recuérdalo, recuérdalo. Nadie te amará, nadie te amará, cuyo yo te amo, cuyo yo te amo, olvídate. 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 Nadie te amará, nadie te amará. Y nadie importa, yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo con el niño a su mañana, yo te amo. Como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo con la forma sobrehumana, yo te amo con la alegría y en el llanto, yo te amo con el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto. Yo te amo. 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 Yo te amo.